Esse jeito de me olhar Tem gosto de quero mais Quero mais Pra definir teu teor Só o coração é capaz É capaz Um simples beijo molhado Tem amor Um abraço apertado Tem amor O que deixa apaixonado É o amor Um simples beijo molhado Tem amor Um abraço apertado Tem amor O que deixa apaixonado É o amor Sem querer Vem você Me pegou de jeito Acertou meu peito Na moral Foi fatal Fiquei sem saída Fiquei sem saída Me pegou na minha vida Sem bater na porta Sem pedir licença Esse jeito de me olhar Tem gosto de amor Tem gosto de quero mais No simples beijo No simples beijo molhado É o amor É o amor Namorar O agarro me enquecer sem saída Entrou na minha vida Sem bater na porta Sem pedir licença É, meu compadre, falar de amor é assim